Música Ponto por ponto O conto que conto É conto de tonto Um conto eterno Que nunca está pronto Que não é moderno E vem sem desconto Linha por linha A história que é minha É canto e festim Total ladainha De quem só caminha E não chega ao fim Tendo por tempo O futuro que tento Demora este talento Só vendo destita Ninguém acredita No que represento Apesar dos pesares Eu vou caminhando E não desanimo Eu ergo pilares E vou desmontando E reconstruindo Música Relato histórias Em vento, momentos, momentos de glórias e de resalentos Momentos sublimes, de sagas a crimes e arrependimentos